Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Estamos tão longe, tão perto também E os anjos nos dizem amém Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Estamos tão longe, tão perto também E os anjos nos dizem amém Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Sem você aqui Paraíso sem cor Sem você aqui Paraíso, paraíso, paraíso Senhor Sem você aqui Primavera, primavera sem flor Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Eu juro Eu juro amor eterno Eu juro Gary